Depois de uma eleição super acirrada, o Brasil virou palco de uma imensa crise política. Tá, agora vamos explicar. Já estavam rolando vários protestos e dezenas de pedidos de impeachment quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aprovou o processo de afastamento de Dilma Rousseff. Isso aconteceu horas depois que o líder do PT, Sibá Machado, anunciou que o partido votaria a favor da cassação de Cunha. A alegação para o pedido de impeachment de Dilma foram as tais pedaladas fiscais, que são atrasos de repassos de verba a bancos públicos e privados com o objetivo de aliviar a situação fiscal do governo. Isso é crime. O que a defesa de Dilma alega é que outros governantes também cometeram o ato. Só que ninguém foi punido. No meio disso tudo, o senador Delcídio Damaral firmou acordo de delação premiada e disse que Lula e Dilma agiram para barrar a Operação Lava Jato. Depois disso, a Polícia Federal fechou o cerco sobre Lula. E aí aumentou a rejeição a Dilma. O dia 13 de março foi marcado por protestos contra o governo. Dias depois, a presidente nomeou Lula como ministro da Casa Civil. E no mesmo dia, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, vazou áudios de conversas entre Lula e Dilma. Moro achava que a nomeação servia para proteger Lula da Polícia Federal. Depois disso, o STF decretou a suspensão do mandato do ex-presidente. No mesmo mês, o PMDB rompeu com o governo. Dessa forma, o PT perdeu sua maior base de apoio no Congresso Nacional. E Dilma ficou praticamente sozinha. Em abril, o Brasil parou para assistir a votação do impeachment. No meio de discursos bizarros, a Câmara aprovou o pedido de afastamento. Poucas semanas depois, Cunha foi afastado por atrapalhar nas investigações da Lava Jato. Em maio, o processo de impeachment seguiu para o Senado, que aprovou o afastamento temporário da presidente. O então vice, Michel Temer, assumiu interinamente a presidência da República. E já nas primeiras horas do seu mandato, ele causou polêmica. Em julho, depois de meses de pressão, Eduardo Cunha renunciou. Em agosto, o Senado aprovou o processo definitivo de impeachment de Dilma. Com isso, ela se tornou ré e é submetida ao seu julgamento final. Para Dilma ser condenada, dois terços dos senadores precisam votar a favor do impeachment. Se isso acontecer, Temer assume definitivamente. Se é absolvida, ela retoma o mandato. Seja qual for o resultado, ainda pairam acusações graves de Caixa 2 nas eleições de 2014. Se a justiça condenar a campanha, nem Dilma nem Temer vão poder usar a faixa presidencial. É isso. Aconteça o que acontecer na votação do impeachment, a gente ainda estará longe do fim dessa crise política. A gente ainda está longe do impeachment.